Boa tarde aí para você que está nos assistindo, porque agora é a noite aqui, nós estamos chegando numa feira, uma feirinha da lua, que tem a noite aqui perto do Contour e nós vamos surpreender as pessoas, é o que eu falo, toda sexta-feira eu quero que as pessoas carreguem o Vale Sorte, por quê? Porque se eu encontrar essas pessoas vale 100 reais cada um, tanto da semana quanto os antigos, então tem que levar o Vale Sorte passear. Vamos fazer uma surpresa para o pessoal aqui, estamos chegando à noite nessa feirinha, porque eu espero surpreender e quero ser surpreendido, quero encontrar alguém que tenha muito Vale Sorte, porque nós queremos pagar bastante prêmios hoje. Tudo bem com vocês? Vocês estão fazendo aí, descascando o alho? Vocês tem barraca do que aqui? Italiana? Oh, delícia! 10 semanas o senhor não tem? Ainda não? Mas tem um aqui, para ganhar 100 reais. Está na mão, esse é meu. Obrigado viu? Boa Sorte, valeu! Alguém de vocês tem Vale Sorte aí? Ah, cidade é brincadeira. Tem ou não tem? Cidade é brincadeira. Tem aí, Pedro? Vale Sorte? Para quê? Para ele pagar nós. Eu tenho 200 Vale Sorte de cara. O que você não trouxe? Nós chegamos a arrepiar o PC antes de semana. Você tem algum aí? Nenhum. Nenhum? E você, não tem? Não tem. Ô rapaz. Então tá bom, bora eu acho vocês. Tudo bem? Vocês tem Vale Sorte aí? Ô meu Rui, eu tenho. Tem? O que o senhor tem aí? Tem dois? Tem. Aí ganha 200 reais. Ah, moleque! Como é que é o seu nome? É Júlio. Seu Júlio? Eu sempre compro. Que bairro que o senhor mora? Eu moro aqui no bancário aqui embaixo. No bancário? Isso. Pera a mão, 200 reais. Rapaz, eu sempre compro de vocês o negócio. Tá? Tá vendo? Nós estamos em todo lugar. Tudo bem? Atrapalhar a agenda de vocês? Vocês tem Vale Sorte aí ou não? Aqui não. Entre essa aqui embaixo. Digital Service. Digital Service. Você compra no aplicativo, serve. A gente consegue olhar nas últimas compras. Vale 100 reais cada um. Ah, eu tô sem aplicativo. Eu tenho que entrar no site daí. Eu acho que não. Tem que ser pelo seu CPF. Aí eu peço pra puxar. Aí ó gente, quem compra no aplicativo também vale. Eu já volto. Boa janta pra vocês. Obrigado. Você tem um aí, chefe? Como é que você tá? Tudo bem? Sim. O senhor cuida aqui da feirinha? É? Como que é o seu nome? Pedro. Seu Pedro? Tá aqui ó, 100 reais. Tem que carregar mais. Cada um vale 100. Se tivesse com um monte agora. A mulher esse dia mesmo tava pedindo pra me trazer. Acabei esquecendo que tá. Ela tem um monte em casa. Tinha que trazer. E vocês? Alguém aí tem Vale Sorte? Sim, tem aqui. Vai fazer a galera, traz aí. Aqui ó. Perto do pastel. É bom o pastel mesmo? É. Dois. Vocês estão em toda a feirinha da lua, né? Pergunta pro apresentador, sei lá. Quatro, cinco. Fui? Fui. Ele fome? Foi meu parceiro. É? Três. Quatro. Cinco. É, era dois que fiquei lá. Seis. Vai ganhar seiscentão. Seiscentão. Tá bom. Tem mais duzentos. Cadê a Grace? Tá vendo? Gente, vocês tão vendo que todo mundo fala pra gente. Tem um monte em casa. Por dia não traz pra passear. Os caras tem barraca aqui ó. Tá perinha. Três, quatro, cinco, seis. Do Geraldinho toda semana. Seiscento. Ah é? Ele passa a vender aqui. O Geraldinho vem aqui ó. Vem aí Grace. Vem cá. Vamos contar o de vocês aqui. Um. Dois. Três. Quatro. Como que é seu nome? Grace. Nove. Nove. Nove vale short. É novecentão. Gostou Grace? Gostou. Você também trabalha aqui? Trabalho. Cento, duzentos, trezentos, quatrocentos, quinhentos, seiscentos, setecentos, oitocentos. Novecentos. Tá na mão. Obrigado você. Vou tirar uma foto com você Grace. Vem cá. E você, tem aí? Tem. Tem quantos? Eu tenho que me ver você. Você queria me ver? Tem um? Tenho. Tenho. Ganhou cem reais. Você vende doce aqui na feirinha? Você vende pelas ruas também? Tenho. Na rua? Como que é seu nome? Lucy Clay. Lucy Clay? E que bairro que você mora? Lá no Silvino. Lá no Silvino. Lá no Silvino. Muito bom. Lá em Cambé. Foi um prazer, tá? Dá uma olhadinha pra ela lá. Vamos tirar uma foto. Aqui, Manu. Tudo bem? Você compra? Aí, ó. Tem um aí? Tem um. Vai ganhar cem reais. Como é que é seu nome? Fábio. 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 Por que não carrega mais, Fábio? Tava só quando eu passava um fundo de reserva no bolso. Aí tinha mais em cá. Tudo bem? Oi. Vocês compram, vale sorte? Amigo, eu sempre compro do meu tio de biconeiro e ele só manda as fotos pra mim. Eu sou de Cambé. Ah, tá. Eu tenho aqui quando ele preenche, né? Sim. Ele preenche e manda com os meus dados. Eu tenho dois aqui que são os últimos que eu comprei. Vale aí, vale sim. Dois. 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 O senhor compra, vale sorte? Compro. Tá com algum aí? Deixa eu ver. Como é que é o nome do senhor? José Carlos. José Carlos? Estamos aqui na feirinha hoje. Nossa, forte, hein? Tem um aí? Tem um aqui. Você vai ganhar cem reais. Opa, obrigado, hein? Obrigado, senhor. Valeu. Tá na mão aí. Obrigado. O senhor Mônica e Bairra? Eu morro aqui no Bandeirantes. Bandeirantes? Como é que o senhor tá? Aqui, beleza. Agora tá esperando sempre aqui o senhor. Tudo bem com o senhor? Você imaginava que eu viesse aqui? Não, não, não. A gente... É pra imaginar o que eu não viesse? É. Tá vendo, gente? Aqui, ó. Haru Pastéis, aqui, ó. Do Mário, né? Sempre compra. Sempre compra? Tem em casa bastante, mas se não vai em casa... Ah, mas uma hora eu vou lá. Você tá vendo? Você achava que eu não vim aqui na barraca. Eu tô aqui hoje, né? Na feirinha. Trezentão, ó. R$200,00, R$300,00. Aí, ó. Obrigado. Obrigado, senhor. E vocês compram vale sorte? Tudo bem? Compra? Tem aí? Pega do Geraldinho. Ah, é? Três, quatro, cinco... Mais um. Mais 600. Aí, ó. 100, R$200,00, R$300,00, R$400,00, R$500,00, R$600,00. Tá na mão aí. O patrão aqui, ó. Aí, ó. Obrigado, viu? Como que é o seu nome? Mauro. Mauro, com prazer, tá? Com o Tempurá. Muito bom. Aí, ó, pessoal. Vem aqui, come o Tempurá aqui com o Mauro. E já sabe, né? Ele é cliente do Vale e Sorte. É hora que uma hora ganha, né? Você compra online mesmo? Tá com o aplicativo aí? Abre aí, porque dá pra olhar. Vamos ver aqui o aplicativo aqui. No histórico, últimas compras. Tem um, dois, três. Comprou três vezes, ganhou trezentão. Saúl? Ah, mentira. Verdade. Mentira. Ah, rapaz do céu. Tem duzentos, trezentos. Mentira. Como que é o seu nome? Fernando. Fernando? É. Você mora onde? Eu moro em Cambé. Cambé? Cambé. Bom, gente. Tá vendo? Quem comprou no aplicativo também vale. Seu marido toca aqui na perinha? Ele tá tocando ali, ó. Que legal. Você tem dois, vai ganhar duzentos reais. Ótimo. Espero que te ajude. Eu até tinha mais. Como que é o seu nome? Ana. Ana? Eu tô tremendo aqui. E você faz o que da vida? Eu faço artesanato também. Enquanto, às vezes junto com ele. Isso aqui vai ajudar muito. Olha, gente. Que legal, né? Cada dia uma história linda. Cada dia uma história, verdade. Uma pessoa diferente que a gente conhece. E é isso. Vocês viram quanto a gente deixou de ganhar hoje? Ganhou, mas podia ter ganho muito mais, só que não carrega. Tudo bom? Como é que é o seu nome? Gislaine. Tem aí? Cada um que você tiver vai valer cem reais. Tem o da semana passada. Tem o da semana passada? Vai ganhar cemão. Vai dar a mão, ó. Obrigado, tá? Obrigado por comprar. Deus abençoe vocês também. Olha lá. Vocês viram que no começo a gente passou aqui, eles estavam começando a jantar e ele passou o CPF. Só que ele achou o aplicativo aqui no celular dele e baixou. A vantagem de quem compra no aplicativo é que quando eu encontro, dá pra gente se libera, por favor, Luiz. O que você faz da vida, Luiz? Bancário. Bancário? Você mora aqui em Londrina mesmo? Que bairro? Que bairro que é? Sanremo. Então agora nós vamos contar pra saber quanto você vai ganhar. Beleza. Tá bom? Vamos lá, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 98, 99 e 100. 101, 102, 104, 128, 109, 140, 142, 144, 146, 148. Gente, 148 no aplicativo e mais um aqui. Luiz, você acaba de ganhar 14.900. Obrigado. Gostou? Opa, com certeza. Bom, como que é o nome da família? Agora você vai falar aqui um pouquinho da vida de vocês. A esposa. A esposa como é que chama? Tatiana. Tatiana. Tatiana, tudo bem? E as crianças como é que chama? Lorena. Lorena. Luiz Otávio. Tudo bem, Luiz? Tudo bem. Você comprando, tá contribuindo com a Santa Casa e tá contribuindo com esse trabalho. E é merecedor de ganhar esse prêmio. Muito obrigado. Então eu vou pegar agora a sua conta e nós vamos mandar um pix pra você de 14.900 por segurança mesmo. Sim, com certeza. Pra não ter que pagar esse valor agora. Ok. Tá bom? Muito obrigado. Vale a pena comprar ou não vale? Com certeza, vale a pena. Bom, gente, você já sabe, né? Domingo tem sorteio e segunda-feira eu tô de volta nas ruas. Então, você já sabe, de sexta não adianta eu se esconder não, gente. Põe o Vale Sorte junto com você. Porque não importa o horário. Toda sexta eu tô num lugar diferente. E hoje aqui na Feirinha da Lua não foi diferente. Uma ótima tarde pra vocês aí no nosso programa. Que Deus abençoe e um bom fim de semana pra todos. Tchau. 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 Tchau.